Olha que maravilhoso aqui, tem um guarda-corpo em vidro e ali tem uma pele de vidro, por fora ela vai até o final da estrutura. O gesso aqui está todo embutido, que evita problemas futuros na obra. Essa obra foi acompanhada desde a fundação, aqui olha só, tem um banheiro na parte de baixo. A iluminação dela é maravilhosa. Aqui temos a parte da piscina que foi feito o fogo, está aí a madeira, o pessoal está aqui dando atenção na piscina.